Boa noite pra você que acompanha a gente na tela da EA Sports. E que noite de futebol. Eu sou o Gustavo Villani, aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. É Fluminense contra o Internacional. As equipes parecem bem concentradas, preparadas e a fim de jogo. Tomara que correspondam em campo. Passe interceptado, boa leitura de jogo. E eles vão descendo pro ataque. Deu bem a jogada, intercepta o passe. A gente vai ficar de olho nesse cara aí, Caioba. Um dos destaques pro jogo de hoje. A habilidade dele costuma chamar atenção em campo. Villani é daqueles jogadores que chamam o público pro estádio. Dá pra armar pela lateral. Pode sair do bola cruzada. Afastou mal, cruzamento. A bola ainda tá viva. Corte, corta bem. Boa leitura do lance. Cruzamento, Mioro da área. O cruzamento chega, ele domina. Tá marcado. Bateu pra fora. Muita força perto do gol. Perdeu. Bater colocado teria sido uma escolha mais acertada, Villani. Passou mal. A defesa retoma. Segue conduzindo no ataque. Não durou nada. O ataque já tá interrompido. Vamos pro jogo. Sem chance pro marcador, ele vai embora. Recuperam a posse da bola. Foi bem no carrinho. Retoma a bola. Consegue o desarme. Vai puxando o ataque. Chega bem na área e corta. Vem combate, ele protege. Olha só. Dá até pra cruzar dali. Errou. Era a chance de tirar o zero do placar Caio. E uma chance clara pra mudar a cara do jogo. Toma, toma a bola Numa boa Eles perdem a posse Lei dá vantagem O árbitro viu a volta, mandou seguir Saiu bem, pega a bola Sem problema Vilani, dá pra ver na estatística Que o jogo tá muito equilibrado Inclusive na posse de bola Mas os times tem que arriscar mais Se ninguém soltar o freio de mão Não vai sair do 0 a 0 Passa de passagem Afasta a bola cruzada Afasta mal Segue o perigo Sobra campo Vem o contra-ataque Estão avançando no contra-ataque Pode vir, bola na área Corta o cruzamento Afasta o perigo Passe errado É arremesso Antecipou muito bem Fez o corte Sem chance Para a marcação Mergulha para defender Boa defesa Veio o escanteio curto Bola roubada Sem falta Vamos ter mais um minutinho De bola rolando aqui Apita o árbitro 0 a 0 Intervalo de jogo Será que ficou tudo Para o segundo tempo? O Caio Esperava mais do primeiro tempo dele E você? Impossível elogiar A atuação dele Nesse empate até aqui Vilani Está muito apagado A gente sabe Que ele pode render Muito mais que isso Cruzamento Miolo da área Bateu para fora Bateu para fora Muita força Aperta Aperta Mergulha para defender Boa defesa Apita o árbitro Começa o segundo tempo Já tem bola rolando E eu quero ficar de olho Para ver se vem alguma surpresa Por aí Chega de carrinho Chega de carrinho Limpo No miolo da área Tenta de bicicleta Vai para fora Passou os unidos Caio Raspando o gol Raspando o gol Vilani Ia ser um golaço Um pecado Um pecado Essa bola não ter entrado Boa recuperação Boa recuperação A posse de bola é deles Se livra da marcação Estava atento Afastou bem O cruzamento É desarmado Tem espaço de sobra Pelo lado Dali pode mandar Na área Tira mal A bola do cruzamento Segue o ataque A zaga bloqueia Se joga na bola Para fazer a defesa Vai bem o goleirão Decidiram usar O banco Tem substituição Vindo aí Tava faltando chance Para passar a frente No placar Mas está aí O escanteio A torcida acordou Cobrou na área Afasta mal O cruzamento Tem ataque ainda Sem vantagem Volta a jogada É falta Lateral está livre Pode carregar Trabalhando a bola De pé em pé Sem pressa Para tentar Desempatar o jogo E o árbitro Aponta A bola sai Na linha de fundo É escanteio Jogo empatado Preferiu a bola curtinha Afasta Repio O escanteio A vantagem Não se concretiza O árbitro da falta Saiu sozinho Com a bola Passe errado A defesa A defesa agradece Passa interceptado Boa leitura de jogo Dividida Dividida limpa Corredor livre Na lateral Dá para alçar A bola na área Ele corta A bola sai É escanteio Jogo parado Substituição E os times vão mexer Ao mesmo tempo Cobrou Cobrou Manda na área Para Na marcação Na hora H Caiu Porte providencial Gol estava certo Salvou a pátria Gol A zaga ajudou Matou o goleirão Ficou muito claro Que o desvio Foi determinante Para essa bola entrar Não tinha como chegar nela Eu confirmo Placar 1 a 0 Minutos finais É tempo de empate ainda Bola de pé em pé Para tentar envolver O adversário Só parecia bom No final Não deu em nada Dá para armar Pela lateral Tira Corta O cruzamento Afasta o perigo Tem espaço Pode vir o contra-ataque Enfiada perigosa Quero ver Presunçoso Olha o goleiro Bateu de longe O árbitro dá Três minutos mais Disputa corpo a corpo Contra o placar Contra o relógio Descendo Para buscar o empate Vai na segunda Trave Rebate o goleiro Atenção tem sobra Fim de jogo Três pontos Na conta Diante da galera O placar apertado Mostra bem Que foi uma vitória No detalhe E é importante Saber ganhar Assim também Guga São mais três pontos Para a conta deles Gostei da atuação dele Foi boa Foi legal Quero te ouvir Caioba Cruzamento Miolo da área Bateu pra fora Muita força Aperta 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 Mergulha Mergulha pra defender Boa defesa Cruzamento Cruzamento Pro miolo da área Tenta Tenta de bicicleta Vai pra fora Passou os unidos Caio Raspando o gol Se joga na bola Pra fazer a defesa Vai bem o goleirão Cobro Cobro Manda na área Para Para na marcação Na hora H Caio Corte providencial Gol tava certo Salvou a pátria Corte providencial Tenta de bicicleta Corte providencial Corte providencial Corte providencial Corte providencial Corte providencial